Gente, atenção agora, eu venho com uma novidade inovadora, olha só, produto exclusivo. Chegaram as valetas personalizadas da Marcelo Juju. Olha só, é uma novidade que vem agora pra você aumentar a sua renda, não é, Cate? Isso mesmo, Alho, você pode aumentar a sua renda de 3 a 5 mil reais. Estou vendendo Juju, isso mesmo, Alho, 3 a 5 mil reais por mês, estou vendendo Juju. E tem tudo prontinho no conforto da sua casa. Gente, tem 3 kits diferentes, olha só, o kit número 1 vem com 100 peças pra vocês, são muitas opções já. O kit número 2 vem com 150 peças, isso mesmo. Agora já vem a novidade incrível, gente, o kit número 3 vem com 200 peças e olha só, vem até relógios. Ó, gente, vocês não precisam montar nada, é tudo prático, vem pronto. Aí é só vocês irem e venderem todas essas peças, é uma opção fantástica pra vocês. Mas, Alho, você deve estar se perguntando, e depois que eu terminar de vender os reféns, como é que eu faço? A Marcelo Juju oferece pra vocês, os reféns prontos para a sua valeta. É só você entrar no site, acessar e escolher o kit, que você pode aumentar a sua renda. Gente, atenção, ligue agora ou entre no site www.marcelebiju.com.br. É a sua chance e 9. Marcelo Juju, ajudando você a ganhar dinheiro, vendendo biju. Tchau, tchau.